O pior de tudo é que Deus parece não ter mulher nenhuma. Se ele fosse casado, a deusa, sua esposa, intercederia por nós. Através dela pediríamos a bênção de uma vida de harmonia. Mas a deusa deve existir, penso. Deve ser tão invisível como todas nós. E o seu espaço é, de certeza, a cozinha celestial. Essas são palavras da protagonista do livro Niket. Da escritora moçambicana Paulina Kiziani. Uma mulher negra que usa literatura para denunciar e combater a violência e a discriminação de gênero. Uma obra maravilhosa, que vale cada minuto de leitura.